Olá, meus amores de touro, tudo bem com vocês? Eu sou Eliana Gonçalves, terapeuta quântica, e hoje eu tô aqui pra fazer um trabalho com vocês, aqui com a mesa multidimensional arcturiana. Hoje a gente vai fazer um trabalho bem específico, né, que é pra retirada de chips e implantes que estão interferindo aí na vida amorosa de vocês, tá? Então, de repente, se vocês têm algum chip, algum implante aí que está nos corpos sutis de vocês e que tá trazendo algum bloqueio em relação ao relacionamento, ao amor na vida de vocês, nós vamos trabalhar isso aqui na mesa, tá? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento, né, ou, né, está sozinha há muito tempo, sozinha há muito tempo, não consegue se relacionar, todos os relacionamentos que você tem na sua vida são relacionamentos frustrantes, né, que vocês acabam se decepcionando, que acabam se finalizando, né, muito rápido, né, ou então vocês até ficam no relacionamento, mas é um relacionamento muito tóxico, que traz muito sofrimento pra vida de vocês, né, então seja qual for a situação na sua vida amorosa, mas que você não está feliz, você sente que tem alguma energia bloqueando, na verdade, pode ser muitas energias, né, de muitas outras situações que pode estar bloqueando também. Porém, hoje a gente vai trabalhar aqui na mesa, né, a retirada de chips e implantes que possam estar aí interferindo na sua vida amorosa. Então, se você tiver algum chip, algum implante que foi implantado em você pra trazer algum bloqueio na sua vida amorosa, nós vamos trabalhar aqui na mesa hoje, tá bom? Então, se você quiser participar desse trabalho, né, acompanha aí, fica até o final, que é um trabalho bem específico, tá bom? Eu vou, vamos pedir uma mensagem aqui do povo cigano, pra ver o que o povo cigano tem aqui pra dizer pra vocês, né, de repente o que pode ser trabalhado, ou a situação que vocês estão passando aí na vida de vocês. Opa, tchau, meu povo cigano, né, eu peço uma mensagem aqui pras pessoas de touro, que estão aqui nesse trabalho hoje, né, que tá tendo alguma dificuldade em relação ao amor, ao relacionamento, né, tem bloqueios, tem, tem, é, que pode ter alguma interferência aí também. O povo cigano pode trazer de mensagem aqui pra vocês. Pra gente se sintonizar aqui com esse trabalho. Ok? Lembrando que nós estamos falando de amor, de relacionamento afetivo. Ó, gente, né, energia não mente, né? Saiu a carta das alianças, né? Que a energia que me vem aqui, muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer aliança, né, de se relacionar, de ter um casamento, de ter uma parceria saudável, né, uma parceria... Só tomar um gole d'água, gente. Uma parceria saudável. Então, muitos aqui buscando, né, essa parceria, né, esse relacionamento, muitos sonham com isso na vida, né, e não conseguem alcançar por algum motivo, por alguma questão que você traz dentro aí de você, inconsciente, espiritual, né? Então, hoje aqui a gente vai trabalhar a questão espiritual, né? O que mais, povo cigano? Olha, gente, olha... Olha a carta que saiu. A carta do rato. É, então, exatamente aqui, na energia que nós vamos trabalhar mesmo, é só o povo cigano aqui confirmando, né? Muitos aí, tendo essa interferência na vida amorosa, de relacionamento, né? O rato, aqui, nessa, nesse tarô aqui, né, do povo cigano, ele me fala de desgaste, né? Mas é uma energia de frequência muito baixa também, né? Então, aqui é como se tivesse coisas ocultas aí, interferindo na vida amorosa de vocês, né? Corroendo essa energia de amor, de relacionamento, né? Interferindo. Aqui é só mais uma confirmação do povo cigano, né? Que muitos aqui... Ah, gente, não tem mais o que falar. Espiritualidade só confirmando aqui, o que a gente vai trabalhar hoje. Ó, a carta das alianças, a carta do rato e a carta da espiritualidade. Aqui, junto com a carta do rato, da espiritualidade, vem, sim, o povo cigano confirmando que muitos de vocês que estão aqui, que chegaram nessa leitura, vocês têm interferência espiritual, sim, que está trazendo bloqueio na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos. Hoje, a gente vai trabalhar aqui a retirada de chips e implantes que pode estar interferindo na sua vida. Porém, se você quer um trabalho completo, né? Um atendimento completo, aí é só no atendimento particular mesmo, tá? Que aí no atendimento particular, a gente vai ver se tem obsessor, vai ver se tem amarração amorosa, se tem inveja, se tem chips, se tem implantes, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai identificar se tem personalidades de vidas passadas que está sua, né? Que está atuando na sua vida, personalidades com seus hologramas. A gente vai identificar se tem magia negra, se tem magos negros atuando. Se você... Porque aqui, ó, a espiritualidade só está confirmando. Vocês têm, sim, você que chegou até aqui, está vendo essa leitura e tem dificuldade, tem bloqueio de relacionamento, esse bloqueio, ele está vindo de interferência espiritual. Então, eu peço pra que vocês olhem pra isso, cuidem disso, né? E trabalhem isso na vida de vocês. Hoje aqui a gente vai fazer essa limpeza, principalmente de chips e implantes, tá bom? Porém, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu joinha aqui, tá? Pra ajudar o canal a crescer. Mas se inscreva porque eu vou estar sempre fazendo trabalhos de limpezas aqui, tá? Então, se você ainda não tem condições de fazer um trabalho particular, acompanha aqui no canal, porque você vai estar recebendo essa ajuda da mesma forma, tá? Até que você se fortaleça, né? E você realmente tem uma condição de fazer um trabalho particular, que é barato, dá pra todo mundo fazer, não é um valor acessível. E pra você que é aqui do canal, você tem desconto especial, tá? É só falar que você é inscrito aqui do meu canal. Porque a mesa, ela vai fazer um trabalho completo pra você. Mas fica aí que a gente vai tirar esses chips, esses implantes aí, que tá trazendo essa interferência na vida de vocês. Opa, tchau, povo cigano. Obrigada por essa confirmação. É só mais uma confirmação aqui do povo cigano, falando que se você chegou até aqui, você tem problema espiritual, sim, interferindo na sua vida, nos seus relacionamentos. De repente, você já está com uma pessoa, né? Mas não está conseguindo ter harmonia no seu relacionamento por causa dessa interferência. Então, meus amores, eu vou pedir pra vocês ficarem num lugar tranquilo. Nós vamos fazer aqui a conexão com a Mãe Terra. Pedindo essa conexão. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seias e os nutrientes da Terra para calibrar a mim, em todas as pessoas de touro aqui presente, ancorando nossas aves da vida e abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Então, invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção, que é invencível, invulnerável, onde nenhuma energia é de baixa vibração. Elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível, invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crítico em total conexão com a luz do Criador. Eu peço permissão aos meus guardiões, aos guardiões de todos vocês aqui presentes, aos seus guias espirituais, mentores, ao eu superior de todos aqui presentes, para realizar este trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos pedir aqui uma proteção. Vamos pedir aqui o círculo de proteção do Arcanjo Miguel. Arcturianos, eu e Liana peço um cinturão com o circuito eletromagnético de proteção no raio de 5 km, que é inquebrantável, indestrutível, invulnerável, em volta de mim, da minha casa, de tudo que está ao meu redor, de tudo que me pertence. E eu peço o cinturão com o circuito eletromagnético de proteção no raio de 5 km, que é inquebrantável, indestrutível, invulnerável, em volta de todas as pessoas aqui presentes, de suas casas, dos seus familiares, dos seus projetos, da sua saúde, de tudo que seja direcionado a essas pessoas. Descendo uma pirâmide dourada em cima de mim, uma pirâmide dourada em cima de cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Ok. Vamos perguntar aqui aos arquiturianos. Arquiturianos, é divino fazer esse trabalho de retirada de chips e implantes? Ok. Arquiturianos, as pessoas que estão aqui presentes neste trabalho. Elas têm chips negativos que estão interferindo na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, que estão fazendo bloqueio, interferência, estagnação. Sim. Podemos trabalhar aqui na mesa. Ok. Então, foi confirmado que tem chips, sim, influenciando na vida de vocês. então vamos fazer essa retirada. Eu e a Eliana peço aos arquiturianos para que todos os chips que foram encontrados em cada uma das pessoas que estão participando aqui desse trabalho. É um trabalho atemporal. Então, em qualquer momento que você estiver acessando esse vídeo, né, esse trabalho, o trabalho é o mesmo, né, você vai acessar essa frequência, independente do tempo e do espaço, né, e vai ser trabalhado também. Então, eu e a Eliana peço aos arquiturianos para que todos os chips negativos que foram encontrados em todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão, e que está interferindo em sua vida amorosa, nos seus relacionamentos afetivos, estão impedindo dessas pessoas serem felizes no amor, nos seus relacionamentos, para que elas fiquem vibrando, né, numa frequência de baixa vibração. Que todos esses chips sejam agora, todos esses chips negativos sejam agora, cancelados, desligados, desacoplados, desintegrados e desassociados das fontes e origens, retirados e levados ao lixo cósmico, para que sejam transformados ou transmutados em luz, paz, amor e compaixão. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos pedir as ferramentas aqui para serem trabalhadas. Qual a primeira ferramenta? Saiu a ferramenta da integração. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, pai e mãe, regenero em mim e em todas as pessoas de tour aqui presente, nossas atitudes e incompreensões, em perfeita luz do Criador, transmutando, equilibrando o nosso ser. Gratidão, gratidão, gratidão. Qual é a sua ferramenta? Saiu a ferramenta do despertar divino. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, a serviço de Deus, pai e mãe, todo poderoso e ative em mim, em todas as pessoas aqui presentes, despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual é a próxima ferramenta? Saiu aqui a ferramenta da proteção. Estão muitos aí recebendo sim ataques espirituais. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora para mim e em todas as pessoas aqui presentes, computadores arcturianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. invoco as legiões de Micae e Rancors para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia negativa que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou e em todas as pessoas aqui presentes para que proteja e ilumine nossos caminhos que repile e afaste todo o pensamento e todo o elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo carregando a energia elétrica divina com elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Gratidão, 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 deixa eu deixar aqui as cartas aqui, qual é a próxima ferramenta? vou sair o fluxo colocando todos vocês em fluxo divino eu e todas as pessoas aqui presentes somos seres de luz somos seres divinos entregue este trabalho ao comando arquituriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe e que seja reescrito sob a luz crítica e testemunhado por nosso Espírito Santo reordenando nosso fluxo em ação agradeço essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura gratidão, 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 gratidão Arcturianos as pessoas que estão aqui presentes as pessoas de touro elas têm algum implante negativo que está bloqueando a vida delas trazendo estagnação principalmente na vida amorosa de relacionamento no seu campo emocional existem implantes negativos? Sim podemos retirá-los então peço então peço aos Arcturianos para que façam essa retirada desses implantes negativos liberando aí do campo principalmente emocional né dos taurinos tudo que está interferindo esses implantes então eu Eliana peço aos Arcturianos para que os implantes negativos que foram encontrados nas pessoas aqui presentes de touro implantes negativos que estão bloqueando a sua vida amorosa afetiva trazendo bloqueio estagnação discórdia trazendo alguma interferência né fazendo com que os taurinos não sejam felizes no amor não consigam ter relacionamentos saudáveis então pedimos aos Arcturianos para que todos esses implantes negativos sejam todos cancelados desligados desacoplados desintegrados e desassociados das fontes e origens retirados e levados ao lixo cósmico para que sejam transformados ou transmutados em luz paz amor e compaixão gratidão 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 retirando todos os implantes os implantes eles podem ser qualquer coisa que esteja no campo de vocês qualquer artefato qualquer material qualquer material energético né eu digo né que não é físico né mas desde um fio uma conexão um capacete uma corrente amarrando vocês desde um uma faca um punhal qualquer coisa qualquer artefato que tenha sido produzido energeticamente no astral que tenha sido colocado no campo de vocês para interferir principalmente na vida amorosa de vocês né isso pode estar no chakra sexual de vocês pode estar no chakra básico no plexo solar trazendo medos e inseguranças em qualquer parte do corpo né o corpo astral de vocês também desde uma corrente amarrando vocês a uma situação é um implante desde uma conexão eletrônica né com fios energéticos conectando vocês a algum lugar alguma situação alguma tecnologia no cardíaco de vocês alguma coisa algum material é bloqueando esse campo emocional de vocês né o cardíaco os sentimentos e os chips gente são chips mesmo né são chips que ficam tanto enviando informações como captando informações né de repente uma informação que fica ali no seu campo repetida repetidas vezes né de te colocando medo te colocando insegurança te colocando pensamento negativo pensamento obsessivo pode ser um chip né que a gente já retirou os implantes pode ser qualquer coisa desde um punhal desde uma viseira um capacete qualquer artefato que possa estar bloqueando o fluxo de energia de vocês então os lectorianos estão trabalhando na retirada desses implantes ok vamos pedir as ferramentas qualquer ferramenta saiu a ferramenta da transformação eu sou eu sou o seu divino filho de deus pai e mãe transformo no fogo sagrado de Shekinah tudo que necessita ser modificado em mim em todas as pessoas aqui presentes para a nossa liberdade plena entrando no fluxo divino do criador reconectando com a nossa essência divina para realizar o nosso propósito de vida gratidão 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 qual é a próxima ferramenta saiu aqui a ferramenta da abundância trabalha também as crenças limitantes os ataques que vocês estão sofrendo mas principalmente as crenças limitantes eu sou um ser de luz filho de deus pai e mãe ativa em mim todas as pessoas aqui presentes todas as possibilidades abundantes em nossa vida somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma prosperidade saúde a glória divina estão ativadas em nossas células átomos moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo gratidão 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 agora faz a ferramenta a ferramenta da integração eu sou um ser de luz filho de deus pai e mãe regenero em mim e em todos vocês aqui presentes nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do criador transmutando e equilibrando o nosso ser qual é a próxima ferramenta? Muitos aí precisando trabalhar o perdão essa é a ferramenta do perdão existe muita mágoa que precisa ser liberada eu sou um ser de luz eu sou um ser divino e peço a mim mesmo perdão perdão por todo o mal que causei em mim aos outros e a Gaia com esse desatamento trago liberdade paz poder e nova vida eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração todos vocês que estão aqui presentes são seres de luz são seres divinos e perdoam perdão aos outros e pede perdão a Gaia com esse desatamento traz liberdade paz poder e nova vida todos vocês que estão aqui presentes são benditos toda a criação do universo inteiro com suas doze chamas sagradas das pétalas do coração gratidão 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 qual é a próxima ferramenta? saiu aqui o decreto do fluxo tem mais uma calma aí antes do fluxo tem essa aqui que é um despertar divino eu sou um ser de luz eu sou um ser divino a serviço de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso e ativa em mim em todos vocês aqui presentes despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz paz amor e compaixão agora sim vamos trabalhar o fluxo eu e todos vocês que estão aqui presentes todos os taurinos aqui presentes somos seres de luz somos seres divinos entregue este trabalho ao comando arquituriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sob a luz crítica e testemunhado por nosso Espírito Santo reordenando nosso fluxo em ação agradeço essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura gratidão 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 agora vamos trabalhar o corpo de luz de vocês despertar aí a Kundalini Sagrada eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta e multidimensional e nos corpos de todas as pessoas aqui presentes organizando e requalificando todos os nossos chakras e ativando a nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da terra alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado subindo até o chakra causal ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais ativando os cupisais de chakra coronário conectando com nosso corpo de luz alinhando a nossa pineal e nosso sistema endócrino envolvendo nosso corpo físico ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os treze filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trino expandindo a consciência permite experimentar os campos da fonte de Deus Pai Mãe Mãe Gaia e ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz alinhando organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional gratidão 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 agora vamos fazer aqui o fechamento da mesa ativando o cubo de metatron em cada célula átomo molécula do meu corpo físico e do corpo físico de todos vocês ativando o cubo de metatron em todos os nossos corpos sutis despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão ativando o cubo de metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser curando e regenerando o nosso corpo físico que metatron acompanhe toda a ativação do cubo de metatron em nosso ser código alma e espírito nos desativando e limpando todo o nosso arquivo da mesa multidimensional arquituriana está feito está feito está feito assim é assim é assim agradecemos aos nossos guardiões guias espirituais mentores a todos os arquiturianos e rancores que nos auxiliaram neste trabalho a todos os todos os nossos mentores mestres e a toda a egrégora de luz gratidão 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 como vocês estão sentir alguma coisa sentir alguma parte do corpo às vezes é uma sensação em alguma parte do corpo que a gente tem especialmente quando a gente está trabalhando com a retirada de chips e implantes se você sentiu alguma coisa coloca aqui nos comentários o que você sentiu qual foi a sua percepção o que você sentiu sendo trabalhado no seu campo às vezes a gente sente arrepio sente frio sente calor uma parte do corpo você sente vibrando fica quente ou sente até uma apontada uma dor mesmo então aqui foram retirados sim muitos chips muitos implantes aqui veio a espiritualidade confirmando a espiritualidade que realmente existe interferências no campo de vocês e que faz com que vocês fiquem vibrando numa energia de escassez principalmente escassez de amor escassez de amar e se sentir amado de ter uma vida relacionamento saudável harmonioso então aqui nós trabalhamos principalmente isso hoje é lógico que isso reflete para sua vida em todos os sentidos também no profissional no financeiro porque quando a gente tem um desequilíbrio emocional nos nossos relacionamentos isso também afeta a nossa prosperidade financeira o dinheiro de entrar porque o nosso emocional ele afeta o fluxo da abundância na nossa vida quando está em desequilíbrio então o dinheiro também a prosperidade financeira também é afetada por isso a necessidade de a gente estar dentro desse trabalho sempre de equilíbrio mental e espiritual então se você tem interesse em fazer um atendimento particular passar por um atendimento a mesa eu trabalho com outras mesas também e essa específica que eu estou com desconto especial aqui para vocês é uma mesa que ela vai te trazer informações ela vai te trazer alguns direcionamentos ela vai mostrar para você o que está interferindo na sua vida quais são as energias muitas coisas também são do seu inconsciente são questões também do seu sistema familiar questões de vidas passadas que você traz a mesa também ela vai abrir o seu registro acástrico e te ajudar a libertar informações que você vem repetindo num padrão repetitivo negativo e que está bloqueando a sua vida também então a mesa ela vai fazer essa limpeza e ela vai ficar atuando no seu campo por alguns dias então você vai ficar em tratamento por alguns dias então se você tem interesse sente-se chamado sente que precisa se olhar sente que precisa se trabalhar me chama aqui que eu vou explicar como funciona como é feito é um trabalho online à distância você não precisa se expor eu explico para você como ela é feita e ela vai te ajudar a limpar abrir seus caminhos tirar esses empecilhos esses bloqueios que estão aí interferindo seja dessa vida ou de vidas passadas seja questões internas suas ou questões externas que estão ali interferindo também tá bom meus amores espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau